Na próxima segunda-feira, o plenário da Assembleia Legislativa receberá uma sessão especial em alusão à campanha Fevereiro Roxo e Laranja, que tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre algumas doenças crônicas, como Alzheimer, a fibromialgia e o lúpus. Entre os palestrantes estarão representantes da Associação dos Amigos e Pessoas com Lúpus do Vale do São Francisco, que atua na divulgação de informações e no suporte a pessoas com essa doença. E nós vamos saber mais sobre o assunto com uma das fundadoras da Associação, a psicóloga Fabiana Bezerra. Bom dia, Fabiana. Seja muito bem-vinda. Tudo bem com você? Olá, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiro dizer que há uma necessidade ainda de acolhimento. As pessoas meio que não sabem lidar quando recebem o diagnóstico de lúpus. Sim, o diagnóstico de lúpus ainda é um diagnóstico que chega embutido de muitas emoções e fragilizando o paciente, especialmente pela falta de informação. Ainda é uma doença pouco conhecida, pouco divulgada, ainda é uma doença com muitos estigmas. Então, o paciente, muitas vezes, eu enquanto psicóloga de pessoas com lúpus, percebo no consultório quantos pacientes ao receberem o diagnóstico acabam também tendo uma fragilização emocional, questões emocionais muito fortes, justamente por essa falta de informação, por acharem que a vida acabou, que não é possível mais ter uma vida produtiva, ativa, depois do diagnóstico. Então, isso afeta muitos pacientes e o lúpus é uma doença que tem como gatilho o estresse emocional. Quanto pior a condição emocional do paciente, pior o prognóstico dele. Então, por isso que é tão importante o apoio social, essa luta contra o preconceito, para que as pessoas, quando recebam esse diagnóstico, elas possam ser acolhidas e possam continuar a ter esperança para fazer o seu tratamento e para ter uma vida com qualidade, apesar dele. É importante você falar, porque assim, quando a gente fala de doença crônica, a gente está falando de uma doença que não há cura, mas que há tratamento e tratamento, muitos deles são extremamente eficientes, como você bem falou agora. Exatamente. O lúpus hoje é uma doença que não tem cura, é uma doença autoimune, o sistema imunológico daquela pessoa começa a lutar contra o próprio corpo, mas é uma doença que tem tratamento, tratamento disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde. Hoje a ciência avançou muitíssimo, então a medicação utilizada no tratamento, ela consegue promover ao paciente, possibilitar ao paciente uma qualidade de vida muito boa. Eu convivo com esse diagnóstico há 24 anos, recebi o meu diagnóstico aos 15, e sou prova também de que quando há acesso a políticas públicas eficientes de saúde, as pessoas podem ter uma vida com extrema qualidade, apesar do diagnóstico. Talvez hoje a gente possa dizer que o principal tratamento para quem é diagnosticado com lúpus é, de fato, entender a doença e compreender que ela não é algo que vá lhe limitar, digamos, de seguir trabalhando, seguir estudando, seguir buscando os seus sonhos. Com certeza. O lúpus é uma doença complexa, né? Eu estava falando do quanto, entender como é que o sistema imunológico de alguém pode lutar contra o próprio organismo, como é que isso se dá. É difícil, às vezes, para o paciente compreender, explicar para as pessoas o que é aquele diagnóstico. E quanto mais o próprio paciente aprende sobre a sua condição, melhor será realmente o desenvolvimento dos próximos anos dele, né? Quanto mais ele entende como se cuidar, nós temos algumas características muito específicas do lúpus, por exemplo, as pessoas com lúpus, elas não devem se expor à radiação solar. Se o paciente entende por que isso acontece, ele realmente vai fazer uma adesão muito melhor ao seu tratamento, ele vai tomar a medicação dele corretamente, ele vai comparecer às consultas, ele vai fazer os seus exames e a qualidade de vida dele melhora absurdamente. Então, investir na educação e em saúde para que o próprio paciente consiga compreender a sua condição e para que a população, de maneira geral, porque o adoecimento, ele nunca é vivido individualmente, ele sempre é vivido coletivamente. Então, quando a população também compreende como se dá o diagnóstico, como é que funcionam os mecanismos da doença, a gente faz cair por terra, por exemplo, o mito do contágio. Muitas pessoas ainda acreditam que o lúpus é uma doença contagiosa e isso traz muitos prejuízos para a vida de quem tem o diagnóstico. Então, quanto mais informação, mais qualidade de vida para o paciente, certamente. Fabiana, eu queria que você falasse um pouco sobre os sintomas. Há como identificar? Como é que a pessoa pode começar a se atentar para alguns sinais, se o lúpus, obviamente, tiver? Sim. O lúpus é uma doença que, às vezes, é de difícil diagnóstico, porque a sintomatologia se parece com muitas outras patologias. Mas a gente pode falar de sintomas mais gerais. Algumas pessoas podem apresentar um emagrecimento repentino, queda de cabelo, uma febre mais baixa, uma fraqueza. E outras pessoas podem apresentar sintomas mais específicos, né? Dolas articulações, a queda de cabelo, alterações em alguns exames, porque o lúpus é uma doença sistêmica. Então, esse sistema imunológico confuso, ele pode atacar qualquer órgão do corpo. Então, as pessoas podem apresentar problemas renais, cardíacos, pulmonares, hematológicos. Aí já são sintomas mais específicos. Algumas pessoas podem apresentar uma lesão no dorso, né? Na maçã do rosto, em forma de asa de borboleta. Ou pequenas lesões no corpo. Algumas pessoas também podem apresentar. E a análise de todos esses sintomas, cada pessoa acaba apresentando um padrão diferente de sintomas. É a análise desses sintomas, né? A análise dos exames. É preciso que o paciente preencha alguns critérios, né? Estabelecidos pela Sociedade Americana de Reumatologia, para que seja fechado aí o diagnóstico do lúpus. Mas esses são alguns sintomas mais gerais que os pacientes costumam apresentar. O quanto acaba sendo importante a abertura de espaço para discussões a respeito de assuntos como o lúpus, o Alzheimer e outras doenças crônicas, numa casa de ressonância como é a Assembleia Legislativa de Sergipe? É muito importante que os nossos legisladores abracem essa causa. Defendam o direito à saúde das pessoas que vivem com essas condições crônicas. Então, quando a gente traz essa pauta para a casa legisladora, quando a gente discute temas como esse, a gente sensibiliza esses representantes do povo, e mais do que sensibilizar, a gente começa a abrir a discussão para a construção de políticas públicas específicas que atendam às especificidades dessas pessoas que vivem com essas condições. A pessoa com lúpus, no Brasil, por exemplo, ainda sofre com muitas ausências. Apesar do tratamento ser disponibilizado pelo SUS, nós ainda temos muitas coisas para avançar. Eu falei para vocês que quem vive com lúpus não pode se expor à radiação solar. A radiação solar pode provocar ativação da doença, que pode levar o paciente à morte. E hoje, no Brasil, a gente tem muita dificuldade, por exemplo, em acessar o protetor solar, que é um item fundamental para quem vive com lúpus. E a gente só vai conseguir ter a distribuição gratuita do protetor solar via SUS quando a gente traz essa pauta para as casas legisladoras do Brasil, quando a gente começa a lutar mesmo por políticas públicas que possam transformar a qualidade de vida das pessoas. Conviver com diagnóstico é muito difícil, certamente, mas é possível que a gente lute e construa mecanismos para aliviar, para atenuar o sofrimento das pessoas que vivem com essa condição, com Alzheimer também, com a fibromialgia também. Por isso, é extremamente potente trazer essa discussão para um lugar de tanta ressonância, como você falou, que ecoa a voz de muitos cidadãos. Então, é muito importante, certamente. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui no Jornal da Lese e nos colocar sempre à disposição para que você e a associação façam uso do nosso veículo de comunicação para a divulgação das suas ações. Agradeço também, quero deixar aqui os nossos contatos para quem vai assistir a gente, quem está assistindo a gente. É o arroba mulheres com lupus, esse é o meu perfil pessoal. E vocês também podem conhecer o trabalho da nossa associação, que é o arroba grupo borboletas do vale. Quero novamente enfatizar, lupus não é uma doença contagiosa, lupus não pega, as pessoas com lupus precisam do seu apoio, da sua compreensão, do seu acolhimento, para que todos nós possamos viver com mais qualidade, apesar de um diagnóstico. Um ótimo dia para você, Fabiana. Obrigada.